Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio de Vanguard Civilization 6 com duas más notícias. Galera, nós estamos no meio do jogo e isso significa que os bárbaros são um problema menor. Mas não quer dizer que eles tenham sumido e a gente tem um fucking scout aparecendo aqui do lado. Eu dei uma olhada e me aparenta que eles vêm daqui. Se eu deixar essa cidade completamente desprotegida, você pode esperar aí, sei lá cara, uns 500 bárbaros vindo aqui de baixo e destruindo completamente essa cidade desprotegida. Então talvez eu consiga. Erguei uma muralha, né, antiga, tirando essas árvores daqui. Mas eu não sei se vai ser o suficiente. Talvez eu tenha que voltar com algumas unidades aqui. Tá, outro problema. Nós não temos uma rua, né, então pra viajar pra cá vai ser um inferno. Precisamos de traders aí com uma certa urgência. Esse aqui vai liberar mais um daqui a pouco. Galera, outro problema. Como vocês podem ver, Roma tá caindo e não tá. Ele tá regenerando muito bem. Toda vez a gente vai pra lá, eles abrem, regenera mais um pouco. Fica nesse vai e vem. E... Tá vendo esse símbolozinho? Tá pior do que eu imaginava. Olha lá, menos 4 serviços. Deixa eu ver se mostra aqui, não, né. Tem que entrar aqui. Menos 4 aqui. Deixa eu ver. Olha, menos 5. Fadiga de guerra. Se essa porcaria aqui chega em menos 5, se eu não me engano aparece um monte de bárbaro em volta. E aí começam a fazer zorra em tudo. E não é só aqui, cara. Olha, menos 3 ali também, tá. A B, ó, menos 4. Pode aparecer um monte de bárbaro aqui. A gente não consegue mais se manter em guerra, cara. Vai começar a rebelar tudo. Vai começar a destruir tudo. A gente tem que pular fora o mais rápido possível. Então... É. Infelizmente. Deixa eu ver. Eu posso pedir alguma coisa de Roma? A gente pode tentar pegar eles mais tarde, quando estiver melhor preparado, com unidades mais modernas e tal. Mas, no momento, não vai cair Roma. Inclusive, a gente tá aqui enchendo o saco deles. E, enquanto isso, quem mais tá lucrando são os gregos, né. E depois eles vão virar um problema maior do que os romanos. Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Interessante. Então, rumores. Gente de acesso. Eu acho que não dá pra falar com eles ainda, né. Tá. Começar a recuar, então. Aqui dá pra dar um tiro. Até dá, né. Inclusive, dá pra dar um tiro ali. Pum, pum, pum. Devia ter feito o contrário, mas tudo bem. Mas não matou de qualquer jeito. Tá bom. Então, dá um pau com esse cavalinho aqui. E vocês... Comecem a recuar. Promoção disponível. Aqui fica de guarda, né. Pra cobrir a retirada. E o resto tá de boa, né. Escolher produção. Ai, meu lugar bom. Meu lugar bom. Que delícia, cara. Que delícia. O que você tá pegando coisa ali, né. Porque dá muito... Ouro. Graças a Petra, né. Antes não daria nada, né. Comida. Produção. E ouro. Tá. Hum... 2, 2, 2 ali. 2, 2, 2 é legal. Perde bastante ouro, né. Isso aqui é foda. É muito ouro pra jogar no lixo. Tá. Deixa assim. Produção. Vamos fazer um monumento pra expandir essas fronteiras o mais rápido possível. É uma ideia decente, né. Muralha também é uma ideia decente. Construtor vai demorar. Tá. Continua aí. Monumentos. Aqui... Dá pra dar um tiro nele. Mas vamos continuar intimidando. Enquanto a gente pode, continua intimidando eles. Pra encher o saco mesmo. Ô, caceta. Não! Era pra tirar ali. Ai, droga. Vai morrer. Vai morrer, com certeza. Lão de terras abertas. Beleza, Tokimune. Tamo junto aí, ó. Tamo junto. Que a Olhen descobriu que o Japão tá negociando com a China. Não diga. Ah, que a Olhen... Você é a melhor espinha do mundo, cara. Tá me dizendo o que eu te disse. Tá. Eu acho que não chegou na metade da vida. Talvez sobreviva. Sobreviveu. Olha só. Ah, tinha cidade ainda pra tirar. Bosta. É. Deu ruim. Maldito. É. Continua atirando aí. Por que não? E vão começar a recuar. Dá pra dar um passo pra trás. E um tiro. Certo. Vamos continuar aqui. Vocês podem vir pra cá. Você até pode ir lá. Matar. Não é que eu vou levar uns tiros aqui. Eu não sei se eu tô afim de levar isso. Vitória decisiva, mas vai sofrer. Tá. Vamos vazar aqui. Certo. Terminamos. Terminamos o quê? Dois de três? Bom. Precisamos de mais um carinha, né? Coeduto. Tá. Acampamento e tal. Exército. Não lembro do que ele tá fazendo. Não lembro do que ele tá fazendo, pra falar a verdade. Dá pra fazer umas unidades decentes, né? Demora pra cacete, mas é o que... É o que há. Deixa eu ver. Treinamento. Investir no centro comercial. Construtor. Até dá pra fazer uns construtor aí, vai. Se alguma coisa, sempre dá pra fazer em volta da cidade. Tá. E aqui... Gostaria de vir ali, ó. De xanchar. Vamos trazer... Modernidade, né? Deixa eu ver. É. Perdeu bastante ouro aí, pelo fim dessa rota comercial, mas... Fazer o... Ah, já tinha aqui. Droga! Ah... Tá. Daqui a pouco a gente volta. Galera, não sei se vocês perceberam, mas essa aqui é uma jogatina que eu tô fazendo... Um pouco depois de terminar aquela anterior. Né? Tipo, alguns dias depois. Então... É. Opa, fazer a espasa. Então eu tô tentando me achar aqui de novo. Ah, o que que eu posso fazer? Tornar mais equilibrado. Tá, vamos ver. Sim. 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 Arêntio. Olha, aceita Arêntio também. Ah, a gente não sai de mãos vazias da guerra. Deixa eu ver. Tirar aqui. Ostia. Aqui não aceita, né? Não tem... Casa de banho, local sagrado. Mas Arêntio aceita. Aceita o acordo. Muito agradecido. Olha que beleza. Melhor amigo, Cezão. Não, não é Cezão, né? Traiano. Bom, tecnicamente é também, mas tudo bem. Ah, a gente fez... O que que é? Monte St. Michael. Promoção ali, beleza. Negociamos a paz e pegamos Arêntio aqui embaixo. Aê, Arêntio. Como é que tá aqui? Menos 5. Uh, rapaz. Espero que baixe, né? Cadê? Fadiga de guerra, né? Serviço de fadiga de guerra. Vamos ver. Espero que baixe e não dê um ruimzão ali. Por que que tá aparecendo aqui? Só tá aparecendo aqui, ó. Dois de ouro, rio adjacente. Nada mais tá mostrando, né? Não sei por que que tá mostrando ali. Mas tudo bem. Não vou reclamar. Ah, aqui. O que a gente podia fazer? Celeiro. A gente podia fazer... Construtor vai demorar. Monho d'água. É... Não tem plantações, mas... Não é ruim, não. Vou ver 3. É, daqui a pouco chega no limite. Então, vai de celeiro pra crescer a população. Aqui nós vamos fortificar até curar. Fortificar até curar. Vocês estão muito mal. Aqui. Eu vou começar a pensar em muralha antiga. E... E não tem acesso a água doce, né? Então não... Ó, isso aqui não vai ficar muito bom. Vamos comer isso. Prazer a muralha antiga, né? Defender nosso negócio. E continuar aí. Esse aqui é o quê? Minha oferta. Um algodão. Eu tenho dois. Fronteiras abertas. Eles vão dar... Por 30 turnos. 11. Hum. 11 é bom, cara. Aceito. É uma bela grana que a gente tá fazendo aí com eles. Deixa eu ver. Ele tá mais de... Mais de... É, 18.8. Como vai ficar? Calma, galera. Calma. Roma ainda não tá... Não tá... Saiu. Tá vendo? Bárbaros, né? Ei, caramba. Quem revoltou foi Roma, né? Tá com uma fadiga de guerra tremenda. E eles ainda estão em guerra com os outros caras lá, né? Os gregos. Eles têm que ficar batendo nos gregos pra eles perderem unidades a subir a fadiga de guerra. Ah, ué... Ah, é bárbaro. Caceta. Matou meu bichinho. Ó, 29. 32. Caramba! Tá bom. Vamos lá. Continuar nossas pesquisas. Banco. Banco é legal. Grande Zimbabue. O que que é isso aqui? Seu bancário. Eu acho que isso aqui é medieval já. Mais um de capacidade de rota comercial. Hum. Rotas comerciais. A cidade ganha dois de ouro pra cada recurso bônus do território dessa cidade. Mercado adjacente a gado. Hum. Onde tem gado? Gado seria aqui. Aí, suponha que eu falo... Tem muito recurso bônus aqui. Se eu fizesse esse negócio aqui, a grande Zimbabue, ia ficar legal. Agora, deixa eu ver. Árvore e tecnologia, né? Era clássica. Aqui, ó. Era clássica. Ah, parece sim. Tá, então, ó. Era antiga. Aí, chega a era clássica. Aí, vai indo, indo. Era medieval. É realmente não... Peraí. Grande Zimbabue. Ali, ó. Já tá na era do renascimento, cara. Então, não vai dar pra gente fazer aquele negócio com os trabalhadores. Infelizmente. O que que tem aqui que a gente pode fazer? Grande farol. Mais um de movimento pra todas as unidades navais. Mais três de ouro. Mais um pão de almirante por turno. Tá. Tem que fazer um porto com farol. E a gente pode fazer o grande farol ainda com os trabalhadores, tá? Colosso. Também dá pra fazer. Mais um de capacidade de roda que tá comercial. Faz um comerciante. Deve ser construído na costa. Tem que ter um porto também. Mais três de ouro. Tá. Ele só faz uma... É uma capacidade extra. E um pouquinho de ouro, né? Um pouquinho de almirante. Grande almirante. Não é a melhor coisa do universo. Tá. Deixa eu ver. Melhor de dois recursos marítimos. Eu tenho chance de fazer isso? Um, dois. Você tem, mas... Se for esperar isso aí, vai esperar pra sempre, né? Colosso. Pulsou dois galhos. Acho que não vai rolar não, viu? Se bem que eu também não preciso de tecnologia naval no momento. Tivei palácio. Portado aqui. Isso aqui. Cidade de adjacência é uma montanha. Política diplomática. Isso é muito legal. Mais dois de cultura. E três de fé. É. É bom. É bom. Isso aqui é legal. Espaço política base. Mais cinco de cultura. Hum. Gente, se eu entrar na renascença, vai piorar nossos casos belli. Isso que é foda. Moralhas medievais. Tem um governo com seis espaços política. É, isso aí é mais fodinha. Mas eu acho que dá no futuro. Universidade. Adjacente e uma montanha. Astronomia. Eu acho que dá. O 17. Se eu fizer aqui, ó. Oito. Aí, vamos supor. Oito vai ser menos da metade. Eu acho que vai fazer certinho aqui. O 17 vai terminar em... Em... Nove turnos. Mais ou menos. E a gente tá fazendo universidade, né? Adjacente e montanha. Vai dar eureca. Beleza. Terminamos aqui. Distrito comercial. Temos, ó. Dois de quatro. Dá pra fazer mais um comerciante. Vamos lá? O comerciante é bom demais. Aqui, dava pra conectar em alguma cidade? Até dava. Hum. Bom, fez a moretinha, né? A moretinha deixa menos em defesa. Não fica defendida. Fica menos em defesa. Diferente. É... Podemos ir pra cima, né? Fazer um... Os melhores. Um dos melhores é foda. Vamos ver se dá pra fazer alguma aqui. Rota comercial interessante. Uma é... Andam. Arendtion. Arendtion. Tá ali embaixo. Podia passar em Eridu. E parente. Inclusive, podia fazer em Eridu também. E o que a gente ganharia? Cinco e dois. Toronto. Seis. Um. Dois. Hum. Uruki. Um. Oito. Um. Dois. É. Ouroki seria uma rota comercial interessante até. Nenhum benefício deles. A gente ganharia várias coisas. E... Sobe um pouco a relação com eles. Tá que se dane. Faz aí. Já que tá aqui mesmo. Vamos fazer. Certo? Aqui você pode... Deixa eu ver. Besteira. Duzentos de ouro. É... Não sei. Como é que tá o meu governo? Relembrar é... É reviver. O governo. Ver político. Manutenção reduzida, né? Então não tá na época de fazer upgrades. Mais ouro das ro... Então não é um governo do ouro, né? Porque senão ninguém aguenta. Então vamos continuar fazendo ouro. Depois a gente vê essa história de... Modificar nossas unidades. Inclusive, vem até aqui. Dá pra fazer um negócio. Deixa eu ver. Contra a gente de cavalaria. Contra a distância de cerco. Beleza. Aqui. Mata-se, bárbaro safado. E dá um pau nele aqui. Pou. Beleza. Quem mais tá de boa aqui? Você. Fique fortificando. Fortificando não é só pra curar. É. Os bárbaros ali vão fazer uma zona monstra. Inclusive, ó. Construí alguma coisa. Que isso? Grécia tá no... Construindo com a Suméria. Grécia declarou guerra no Japão. Suméria declarou guerra no Japão. É. Então Grécia e Suméria fizeram guerra junta. Entende. Que tá vindo os carinha, né? Inclusive, China e Spadachim tem uns carinha meus. Que tão regenerando lá na casa do caralho. Mano, vem pra cá. E vão começar a mandar também umas unidades lá pra baixo. Que o bicho vai pegar, né? Certo. Espero que ele não venha. Ah, você tá quebrando o seu acordo, não sei o quê. Mano, eu tô indo lá pra baixo, mano. Você tem cidade no meio da minha zoeira. Então não mexa o saco. Porra. Certo. Você tá de boa relativamente, né? Vem pra cá. Quem mais precisa de horde? Aqui. Pum. Horde aqui? É... Pode ir, velho. Já que ele vai passar aqui por baixo. Mas tudo bem. Daqui a pouco vai vir um ataque. A gente já viu o scout, né? Ele só tava voltando lá pra baixo. Pra dar um monte de spawn. Com certeza. Os caras tão se matando. Mas desenho bem parecido. Os nórdicos e a Suméria. O Japão trocou o governo. República Mercante. Mantenha quatro rotas comerciais. Isso aqui a gente vai fazer logo, logo, viu? Quatro ali. Hum. Tá quase lá. Eu vou atirar isso aqui. Deixa eu ver. Dois campos, né? Eu vou atirar isso. Porque... Senão a gente não ganha... Aquele bônus, né? De poder mudar. Quando a gente termina numa eureca, a gente não pode mudar o governo de graça. Meio estranho, mas tudo bem. Vamos fazer aqui. Celeiro, moinho. Dá pra fazer algumas unidades? Até dá. Inclusive, não é tão caro. Mas essas unidades da era clássica... Tão bem ultrapassadinhas, viu? Como é que tá aqui? Serviço zerado, né? Tem fadiga de guerra? Não. Aqui não tem nada. Industrial, teatro, campus, local sagrado. Dá pra fazer uns negócios legais. Dá pra fazer um celeiro também, né? Pra subir. População máxima e não ficar... Reduzindo o crescimento. Tá. Emissário. Tenta tirar aí os caras da América. América, né? Vai ser difícil de tirar, mas... Tamo aí. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Suponha que fizesse quatro. Daria pra fazer um negócio interessante. Eles já pegaram e roubaram a nossa Wonder. Se a gente comer a Dab, a gente pega de volta. O problema é que a Dab... O que que tem? Perdi a Dab? Nada. Não é só isso. Aquela dúvida, né? Vale a pena ou não vale? É, discutível. Tá aqui. Eu gostaria de ver, mas não dá. Aqui tem acesso a água doce. Água doce... Ali não tem, né? Posso... Posso tirar esse... Sabe? O que é isso aí? Mano, vai tomar banho, vai. Que cidade é nossa, mano? Não tô fazendo nada. Tô aqui de boa. Eu vou pra lá. Tentar cortar umas armas, né? Pra dar um boost ali na produção. E vou que vamos. Vocês fiquem aí de... Sei lá. Se guarda. Fortifica. Você dorme aí. Não enche o saco. Você! Hum. Fica aí, ó. Essa tá andando, né? De boa. Tá funcionando. Como é que vocês estão aqui? Deixa eu ver. Menos um. Quanto tá de guerra? Uma dica. Serviços. Personalidade. Ah... Ah, não. Isso aqui é habitação, né? Tá. Guerra menos dois ainda, né? Tem que... Tá melhorando. Tá melhorando. Daqui a pouco some. Aí a gente pode pensar em fazer guerras e tal. Mas no momento não. Vamos evoluir nossas cidades. Vamos ver como que tá em Roma. Quem sabe se Roma estiver caindo, a gente fala... Opa, guerra! Sai correndo e pega ali. Às vezes dá pra fazer um negócio zoeiro assim. Próximo turno. De novo? Tá bom. 42, né? Fazendo uma grana preta. Os caras se matando ali. Eu laia. Guerra religiosa. Olha o Uruk como ele tá. Tem bastante coisa. Tem umas Wonders também. O que aconteceu? Tão se matando aqui. Quem que tá se matando? É bárbaro? Ah, não. São os gregos. Tá. Entendi. Beleza. E aqui? Dá pra fazer uma cealeria que vai ter bônus. Tá perto de água doce. Aqui também. Pode fazer. Coeduto, deixa eu ver. 6 de 8. Tá chegando ali. Até dá pra fazer uma coeduto aqui só pra melhorar. Foda que é perder aquela adjacência ali quase que de graça. Mas... Vai melhorar um pouco a situação da cidade. Né? Vai crescer bastante população. Mais população, mais produção, mais comida, mais ouro, mais tudo. Então... Vai lá. Vai lá. Mais um aqui também. Daqui a pouco a gente completa a nossa Eureka de 4 roças comerciais. Beleza. Dois distritos de campos. Eu acho que eu também preciso fazer um pouco de campos, viu? Pra gente poder manter... Se manter aí... Competitivo. Inclusive, a Dab, ele... Tem uma utilidade. Pode fazer campos. Dá um exército de passagem. De novo, mano. Os caras estão enchendo de saco aqui. Eu, velho. Tô cuidando das minhas coisas aqui. Você tá falando de exército, velho. Véi, velho. Não faz isso. Tá aqui. Eu acho que eles não podem andar e entrar na... Se bem que eu vou tirar... É. Se eu tirar isso aqui... Aí eles vão poder andar e entrar sim. Aqui eles também pegam o nosso coisinho. É. Tá meio complicado. Vai dar um tiro aqui. Tá aqui. Ó. Entra. Fica junto aí. Aqui. Pode. Aqui. Mercado. Até dá pra fazer mercado, né? Vai dar um pouquinho de dinheiro e tal, mas... Também dá um espaço extra, né? Não é ruim por causa disso. Não tem espaço pra fazer um... Negócio científico legal aqui, né? Não tem nenhuma montanha. É guardar pra fazer a zona industrial. Inclusive, podia comprar os slots. Aproveitar, ó. Tipo, compra aqui. E mina, 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 mina. Ou aqui. Ó. Mina, mina, mina. Aqui não. Tá. Um, dois, três. Aqui ele pode fazer. Se conectar os dois, então tá. Teria que ser ali em cima mesmo. Vou fazer um construtor. Pode ser? Não, não, não. Vamos começar já. Vamos pra ali. Eu sei que tá longe pra cacete. Mas é... É planejado. Cacete industrial. Aqui vai dar um dia de acência porque tem uma mina. Mas se a gente minerar tudo em volta, vai dar muita de acência pro setor industrial. E também tá centralizado. Um, dois, três, quatro. Então, vai dar... Quando a gente fizer a fábrica, vai dar o bônus pra lá. Um, dois, três, quatro. Né? Um, dois, três. Tá. Isso aqui é óbvio. Deixa eu ver. Ali embaixo não, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, alcança. Esse aqui alcança. O deles não vai alcançar. Mas aqui vai pegar sim. Boa. Inclusive, se eu pegar Eridu, eventualmente, também vai receber os bônus. Vai ficar um círculo industrial bem legal. Dá pra fazer também uma fábrica de Eridu. Deixa eu ver. Um, dois. Ah, não alcança ali. Quase dá pra fazer uma fábrica legal ali. Tá, vamos lá. Mais uma produção. Hum, porque acho que tá na montanha, né? Então não dá dois. Felizmente. Infelizmente. Tá. Podia, então, remover. Pum, pum, pum. Faz uma mina normal. Aparentemente, quando não é montanha, a senhoraria talvez não seja a coisa mais necessária do mundo. Mas não é ruim também. Beleza, fica aí. E aqui? E aqui? Poder eu fazer um trade pra Roma? Eu não sei se quero fazer em Roma. Aqui já tem conexão. Mais ou menos, né? Não tá ligado. Isso já não tá ligado, mano. Isso já não tá ligado. Aqui dá pra até tentar conectar. Lá em cima. Ou a gente pode ir pra, sei lá, Rul. Lá em cima. Até dá. Genebra 5, 2. Aqui é 8, 2. É um pouco melhor. Lá vem, tá? Deixa eu tirar o bagulho do action aqui. Que senão eu não enxergo nada. 11, 3. Ah, rapaz. O problema é que eu não sou muito da fé. Mas... Bom. Foi 2, 11 e 3. É. Quero relação boa com a Inglaterra ou quero... Deixa eu ver. Continente. Eles têm uma cidade no nosso continente. Então, possivelmente, eles estariam mais felizes com a gente. Como que tá? Nossa relação denunciado. Aquela guerra surpresa, tal. É. Eles podem ter aquela guerra a qualquer momento. Talvez... Pra subir um pouco a relação, vale a pena. Hum. Hum. Laventa. O que a gente ganha de Laventa? Só fé. Faz uma ruazinha extra. A rua pode ajudar na mobilização de exércitos e tal. Talvez. Bosta. Olha, bosta. Também dá, né? Fazer uma relação melhor com os americanos. Inclusive, vieram aqui. A gente trocou. Ah, eu vou pra cá. Ah, eu vou pra cá. E todo mundo ficou feliz. Só que não. Ur. Também dá pra fazer uma zoeira em Ur. Olha. Eu vou com o dinheiro. Aí. Subiu. Motivação. Puts. Ah, mas... Será que eles mudaram no patch? Eu lembro que eu já ganhei numa Eureka. E não dá pra mudar as coisas. Agora tá dando. Interessante. Esquisito, mas interessante. 53 por turno. Se eu tirar isso aqui... Vai pesar. Mas a pergunta é... Vai pesar o suficiente pra gente ter que... Mudar, deixa eu ver. Adjacência de... Distrito Teatro. Hum. Motivação. Com três distritos. Mais um de ouro para cada um dos seus emissários. Isso daqui dá uma... Nossa, cara. Isso daqui dá muita coisa. Inclusive, vamos botar isso aqui. Ele não tá gerando tanta influência, mas... Vai dar bastante ouro. Acho que é uns 11 agora, hein? Peraí, tem uns 8 nossos em um e 3 no outro. É, mais ou menos isso. É, é bom. É bom. Podemos também subir a produção... De... Antiga e clássica. Não. Unidade ainda vai estar... 50% de produção. Unidade corpo a corpo. E a distância da eraia medieval é o Renascimento. E aí a gente pode começar a pensar em fazer um exército de verdade. Como é que vai ficar? Olha lá. Mudou quase nada porque a gente trocou 6 por 6 a 2 na parte financeira. E aí ficou de boa. Firas medievais, tá? Construindo dois campos. Dá pra pensar em fazer isso, sim. Não sei se eu vou, mas... É... Talvez não. Talvez não. É... República Mercante. Dá pra abrir um negócio novo. Bônus. Duas rotas comerciais. Dá uma grana legal, hein? Bônus e legados. Conta em compra de ouro. Legal. Gerei influência. Ganhei 5... Olha, 100 pontos de influência. Possua duas caravelas. Pra fazer isso. É, a gente nunca vai fazer caravela. Então deixa pesquisando aí. Quem precisa de ordem? Nosso miguxo aqui. Sai das fronteiras, senão... Jogamesh vai encher meu saco. Como é que tá a zoeira aí? Que suruba, velho. Todo mundo batalhando pra querer... Espalhar religião na nossa cidade. É bom que eles fomos tretando aí. Maria construiu uma muralha antiga na cidade de Toronto. E ali... Descobriu que a Inglaterra tá negociando com o Japão. Olha isso. Tem alguma coisa pra negociar com alguém que não esteja me denunciando? Tá todo mundo assistindo ou denunciado? É, a diplomacia nesse jogo pode esquecer, né? Praticamente não existe. Deixa eu ver. Zer acordo. A gente tem um, um. Então não tem nem o que vender. Isso é uma graninha e tal, mas... É, é. Aparentemente eles têm menos cidades, é isso? E tem umas relíquias aí. Relíquias é da hora. Então você conseguiu fugir. Vamos, ó. Ninguém atirou ainda? Eu acho que eles estão querendo cercar a gente antes de fazer uma zoeira. Vamos lá. Pum. Se eu for pra cima. Será que eles conseguem matar no próximo turno? Ah, esse cara aqui vai atirar. É. É perigoso sair daqui. Vamos ficar aqui na guarda? Ih, puta, mano. Ele vai ficar enchendo o saco. Ah, eu sou te tropa perto da minha cidade. Não sei o que. Mano. Mano, não faz isso. É foda. Só se eu comprar alguém... Só se eu comprar alguém... Um bônus de produção que foi lá pro aqueduto pra terminar mais rápido. Beleza? Hum. Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele seu like. Se inscreva no canal. Compartilha os vídeos que ajuda bastante. Seja no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, por enquanto é só. Valeu e falou.